E aí galera, galera ó, aqui tem negócio de lixadeira, uma lixadeira pra cortar, uma pra lixar, uma pneumática, uma furadeira adaptada galera ó, lógico que aqui eu tô esmerilhando, eu tô normal, mas quando eu tô cortando eu uso aquela máscara, a mesma máscara de solda lá ó, pra proteger. E aí, quando eu tô cortando galera, como o disco é fino e é grande, eu uso a máscara, porque se esse disco quebra e voa na cara aqui ó, abre a brecha, mas nesse caso aqui eu tô usando ele ó, só pra desbater aqui ó, galera, aqui é tudo economia galera ó, esse serviço aqui é uma carrocinha, mostra aí, é um reboque, pra botar uns galões de água, aqui ó, é metalão velho ó, aqui é a furadeira que serve de furadeira, de policorte, de lixadeira, de tudo, só ela. E a única coisa que a gente tem é uma marca de solda aí ó, de transformador daí sabe, boa. E aí galera, aqui é o seguinte ó, a gente vai restaurar, tirou os podres, tirou os podres, os ferrujos, vamos dar uma lixadinha aqui depois, uma pinturinha, vamos soldar isso aqui, vai ser lá embaixo, e depois o restante da peça que tá ali ó, mostra ali. Esse restante desse eixo aí, dessa peça aí, vai vir pra cá. E é isso galera, a galera dizer que não dá pra fazer as coisas, com o que tem, com coisa, depois tá aqui ó, o que eu vou ganhar aqui é um dinheiro monstro, sabe quanto é? 30 reais. Pra mim, tá barato, mas pro cara que vai gastar aqui, ainda tá é caro, porque isso aqui é sucato. Se eu fosse cobrar mais caro, ele ia dizer, é preferível comprar novo e montar novo, eu mesmo. Então tudo se baseia nisso galera, é uma coisa da economia. Às vezes tem cara que é acostumado a trabalhar, né, só com corra nova, corra boa, gastando de raro, não dá. Eu tô provando aqui de dar, ó, pra economizar. E é bom pra todo mundo, é economia. É mais dinheiro no nosso bolso, é reaproveitamento de mais material, é menos devastação da natureza. Lógico que quando não tem opção, a gente compra coisa nova, né, mas... E é isso aí galera, quando você é pronta aí, pintadinha, eu vou mostrar pra vocês. Não dá pra saber direito como é esse carrinho não, mas é um carrinho, ó, aqui. Aí tem um tambor d'água aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. É um sexto tambor d'água daquelas águas minerales. O cara vai levar. Aí tem duas rodinhas. Valeu!